Bem-vindos à Grande Entrevista, na Rádio Ondas do Mar. Olá, viva! Bem-vindos a mais uma Grande Entrevista. Esta semana vou estar à conversa com a cantora Angel. Uma jovem artista com uma voz, eu diria, angelical e que até já tem um trabalho discográfico. Vamos conhecer um pouco melhor o seu trabalho, o seu trajeto enquanto artista e, claro está, conhecer também um pouco do lado humano da nossa convidada, que, por agora, vamos escutar no tema Minha Alma, Doce Abrigo. Amor É o brilho dos seus olhos, amor São os beijos que eu imploro, amor Estreito a sempre, sempre, até morrer Só quero ser feliz Ao teu lado, no teu ombro, em Deus cai-me-lhe É o brilho dos seus olhos, amor Minha Alma, Doce Abrigo. É o brilho dos seus olhos, amor Só quero ser feliz Ao teu lado, no teu ombro, em Deus cai-me-lhe És a luz que me ilumina sempre ao acordar Minha Alma, Doce Abrigo. Para te amar Amor És por mim a minha vida Amor És por mim o solo de amor Sou feliz Sou feliz sempre que toco o teu sorriso Amor É o brilho dos seus olhos, amor São os beijos que eu imploro, amor Estreito a sempre, sempre, até morrer Só quero ser feliz Ao teu lado, no teu ombro, em Deus cai-me-lhe É o brilho dos seus olhos, amor É o brilho dos seus olhos, amor É o brilho dos seus olhos, amor Só quero ser feliz Só quero ser feliz Ao teu lado, no teu ombro, em Deus cai-me-lhe É o brilho dos seus olhos, amor 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 Boa noite E antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite Olá João, muito boa noite E boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Ondas do Mar E eu é que agradeço a oportunidade de estar a dar esta entrevista Muito obrigada desde já Espero que gostem Tal como lhe disse, estou muito feliz de a ter aqui Ora, vamos começar a nossa conversa pelo seu nome artístico Porque Angel é nome artístico Há alguma história por detrás da escolha deste nome? Ou isto tem alguma coisa a ver com o seu timbre angelical? Ui, ai muito obrigada De nada, é verdade Não, por acaso Angel porque, pronto, o meu nome verdadeiro é Maria da Fé E como já existe a fadista, que apesar de não ser o nome verdadeiro dela, não é? A Maria da Fé Mas como já havia no mercado o nome Maria da Fé, eu não o poderia usar Até porque também, pronto, para não haver confusões Exatamente Eu fui, por exemplo, a um espetáculo aqui ao Monte da Caparica Onde houve pessoas que foram porque pensavam que era fado Ok E pronto, gostaram da mesma, como é óbvio Que não conheciam Mas daí, para não haver problemas Optei por outro nome E como gosto muito de anjos Optei por angel Sim senhor E pronto E eu, pronto, mais uma vez vou elogiá-la porque tenho que o fazer Eu acho que se adequa perfeitamente até a esse seu timbre A forma como canta Tem assim uma voz muito meiguinha Vai lá, foi eu Quando ouvi a primeira vez E já lá vai Há algum tempo Fiquei logo rendido Bem E pronto Obrigada Olha essa Eu, por acaso, não sei se isto acontece com todos os artistas ou não Artistas, entre aspas, não é? Mas não gosto muito da minha voz Acho estranho, acho esquisito Mas pronto Pronto Não sei se os outros artistas é a mesma coisa ou não se gostam de ouvir Mas acho estranho a voz Ok Eu não acho nada estranho, mas está certo Muito bem Portanto, ficámos aqui a perceber o porquê da escolha deste nome artístico Ora, a Angel é natural de onde? De Évora Muito bem Portanto Alentejo Gema Sim senhor Ora E em relação à música que vai ser o foco, vai ser o tema principal desta nossa conversa A música, essa grande arte, como é que ela surge na sua vida? É assim, ela surge de... não por acaso, porque na minha família tenho raízes musicais O meu avô era saxofonista e acordeonista e a minha mãe era também acordeonista nesse grupo e era vocalista também Ah sim sim E então, pronto, isto... a música sempre fez parte, por assim dizer, da minha vida Mas, claro que nunca pensei em vir a cantar a sério Comecei por brincadeira Mas... mas surgiu assim, dessa maneira, não é? Eu sempre... sempre fiquei habituada a ouvir, não é? E a falar... a ouvir a falar... acho desculpa Não tem problema Sempre ouvi A minha mãe contar As coisas Delas na altura E fiquei com esse bichinho também Mas nunca pensei Fazer vida disso Exatamente Também era daqueles casos E já aqui tive muita gente Que fazia isso E é normal que o façam Eu também o fiz em relação a isto Da locução de rádio A Angel era daqueles exemplos Que brincava aos cantores Fazia espetáculos Públicos imaginários Também fazia essas coisas Fazia Principalmente no Natal Para a família Que eu achava o máximo Porque era nova E o meu avô dava sempre dinheiro E claro Nós crianças Numa nossa ingenuidade Gostávamos Às vezes era mais por causa Do dinheiro Mas claro Também gostava de cantar E depois Comecei a tomar gosto Mesmo Pela música Muito bem Mas comecei Comecei assim Também A fazer espetáculos Para a família Na escola Também cantava Para os amigos E pronto A música Eu sempre tive Na minha vida Assim De essa maneira Em karaokos Que aliás Foi a partir daí Que comecei A levar mais a sério E assim Para o óculos Portanto Já ia fazendo Esses espetáculos Essas atuações musicais Enquanto Angel Quando é que tudo isto Começou? E como é que surgiu Também esta oportunidade Este projeto? Pronto Era como eu lhe estava a dizer Pronto Isto foi Eu sempre Cantei por brincadeira Nunca Apesar de gostar muito Nunca pensei Fazer vida disto A partir dos karaokos Começaram a Pronto A ir pessoas Sempre Para me ouvir cantar Exato Estou? Sim sim Angel Estou a ouvi-la Pode continuar Pode continuar Não tem problema E pronto Iam-me ouvir De propósito Os karaokos E uma vez Por brincadeira Nas festas Da minha aldeia No Alentejo Podia Se podia Cantar uma música Ou outra Só mesmo Para ver se Se dava ou não E então As pessoas gostaram E a partir daí Começaram a A passar a palavra E a contratarem-me De vários sítios Para ir cantar E foi a partir daí Que comecei a pensar Ah isto Se calhar Até não canto mal Porque eu sou Muito pessimista E então Estou sempre Pronto Com aquela coisa De ser negativa E pronto Nunca pensei Que alguém gostasse Verdadeiramente De me ouvir Mas ainda bem Que estava enganada Sim senhor Ainda tenho Pronto Tenho pessoas Que não me devem gostar De ouvir Como é óbvio Não podemos agradar A toda a gente Mas fico contente Por haver pessoas Que gostam do meu trabalho E se identificam também Com algumas músicas Exatamente Recorda-se Qual foi A primeira música Que cantou? Afinal havia outra Da Mónica Sintra Muito bem Porque eu adoro Adoro Mónica Sintra Em breve Em breve Iremos ter aqui também Grande entrevista Com essa Grande artista Com esse grande nome Da nossa música Devo dizê-lo Muito bem Portanto Karaoques Festas Da aldeia E entretanto Surge Um disco É o único Que tem Não é Angel? É Infelizmente é Eu venho De uma família Humilde E pronto Gravar um disco É um pouco Despendioso Para quem não Não ganha muito bem Não é? Porque em Portugal Não é só em Portugal Mas pronto Não se ganha assim lá Muito bem Eu para além de cantar Sou recepcionista Num sindicato E pronto Não dá muito Para estarmos a gravar Pelo menos Estava por mim Muitos discos Eu infelizmente Só tenho este Mas Para breve Quem sabe Não digo um disco Mas pelo menos Uma música Ou outra nova Que já é bem preciso Porque este disco Já tem alguns anitos Mas pronto Sim Agora está na moda Os singles Portanto É mais fácil É uma boa aposta Para nós também Sabermos a aceitação Que o público tem Não é? Exatamente Muito bem Para quem Eventualmente Não conheça Este seu disco Eu acho que conhecem Mas pronto Pode haver alguém Que não Fale-nos um pouco Deste trabalho discográfico Desde logo Em que ano É que ele saiu? Bem Ele saiu em 2007 Saiu em 2007 E consegui Ir logo à televisão Fazer a Apresentação No programa Contato da SIC Não sei se se recorda Sim, sim Esse programa Que era que a Rita Ferro E o Graciano Exatamente Tive a oportunidade De apresentar O CD O álbum E eu Por acaso Tenho tido Apesar De ter já Tantos anos Não é? Tenho tido Sempre uma boa Acentação Portanto Eu acho Eu acho que também Não é por aí Ter-me Muitos anos Ou não É como nós Vemos aí Alguns artistas Nomeadamente Pronto Eu vou falar Do Tânio Carreira Porque é um dos artistas Mais conhecidos Nos espetáculos Cantam também Músicas Mais antigas Exatamente Portanto eu penso Que também não Não seja por aí De Que haja Algum problema De ter muitos anos Porque São músicas Que também não Passam de moda Mas pronto Respondendo O meu álbum Tem 11 temas Todos em português Porque eu fiz questão Mesmo Porque apesar de eu Gostar de músicas Estrangeiras Eu dou muito valor A nossa música A nossa música portuguesa E penso que Que deveria ser Mais apoiada Porque há muitas Rádios que não Não passam Não Porque é português O que eu acho É errado Porque nós devemos Dar Apoio Ao que é nosso Sem dúvida E Igual É um É um CD com os temas Que fala Essencialmente De amor Exatamente Porque eu sou muito romântica E pronto Os temas Mas falam Falam de amor Traição Aquelas coisas normais Da vida Que nós passamos E por isso As pessoas se identificam Muito com este meu álbum Porque uma ou outra letra Parece que falam Da própria vida Exatamente Da pessoa Não é? A pessoa identifica-se muito Portanto Existe Existe algo De si Nestes temas Ou seja Existem temas Que podemos dizer São autobiográficos Ou não? Quer dizer Certa forma Em parte Em parte Não tudo Até porque Estas letras Não fui eu Que escrevi Isto é um álbum Que foi Escrito Pelo Rogério Caixinha E o Elton Ribeiro Mas é como Se tivesse sido ele Porque Há coisas Que eu passei Que eles Não sabiam Há coisas Que eu passei E que estão Também nas letras Portanto De certa forma Algumas Sim Identifico-me Não todas Mas sim Identifico-me com Alguns temas meus Sim senhor Muito bem Portanto Já falámos aqui Um pouco deste álbum Para quem eventualmente Não conhecia Aconselho vivamente Que vão ouvir Até porque Existem temas Nas plataformas digitais Nomeadamente No Youtube Podem encontrar Por lá Estes temas Daqui a pouco Vamos ouvir Mais um tema Do álbum Vamos ficar com o tema Já tentei Perdoar Mas antes O que eu lhe pergunto É isto Espetáculos Atualmente Existem Fez uma pausa Como é que estamos Atualmente Angel? É assim Espetáculos Eu tenho tido Mas neste momento Como deve saber Sei que sabe Exato Eu fiz uma pausa Nos espetáculos Uma vez que fui mãe Pela primeira vez E então como tive Uma gravidez De risco Obrigada A estar em repouso E daí Teve que parar Uma pausa Exato Mas já tenho Alguns marcados Solidariedade Porque eu Quando Pronto Eu quando Quando regressar Eu faço questão Mesmo de ser De solidariedade Até porque Eu faço questão Sempre De ir Sempre que posso A espetáculos De solidariedade Porque eu como Costumo dizer Hoje por eles Amanhã por nós E nós não sabemos É óbvio É óbvio que eu gosto De fazer espetáculos A ganhar Como é óbvio Mas é muito importante Eu gosto muito De fazer espetáculos De solidariedade Portanto Para já Tenho alguns Marcados De solidariedade Mas ainda Não está A data prevista Porque teve que ser Alterado Mas depois De informar E fazer questão Dos ouvintes Da rádio Ondas do Mar Tivessem presentes Também Para eu os conhecer Claro E o João Quem sabe Que eu não conheço Especialmente É verdade Ainda não tivemos Esse gosto E quem sabe Um dia Ora bem Ainda Em relação Aos espetáculos O que é que Podemos esperar Da Angel Em palco Ou seja Como é um Concerto seu Digamos assim Um concerto meu É divertido Cheio de De cor De luz De alegria De animação Que é isso Que se quer E de alguns Porvistos Que eu vou dizendo Não é porque Como já deve Ter reparado Eu para já Sou muito Humilde A falar Muito Simples a falar Pronto E atrapalho Um bocado Já viu Não é Se é um bocado Atrapalhou Não sou Lá Mas Espera-se Essencialmente Isso é diversão E gosto sempre De chamar Alguém do público Nomeadamente Crianças Que eu vou ver Crianças E E olha É a pessoa Que tiver curiosidade Que vá ver E comprove Para si Exatamente Em relação Ao alinhamento Musical Dos seus espetáculos Claro que Não se singe Só Aos 11 temas Deste disco Certamente A Angel vai cantando Outras coisas Assim Assim Também não dava Para as horas De espetáculo Canto As minhas E canto Também Alguns Covas Que fizeram parte Alguns De quando eu comecei Nomeadamente Mónica Sintra Da minha querida Ana Rita Que por acaso Não disse Mas este CD Foi gravado No Capoeira Estúdios Não é Com o Elton Ribeiro E o Regério Caixinha E nas vozes Nos coros Tinha a minha querida Ana Rita Toda a gente deve conhecer Não é E bem E a Susana Paragosa Também Que já esteve aqui Na nossa entrevista São minhas queridas Eu para mim São das minhas vozes Em Portugal Muito bem São sim senhora E já me perdi Não tem problema Estava a falar Portanto Do alinhamento Do seu espetáculo Ah do alinhamento Peço desculpa Não tem problema Pronto Canto também dela Da Ana Rita Já cheguei a cantar também Do Tony Carreira E por aí Mas é mais Ana Rita Mónica Sintra Porque eu identifico muito A Leite Ferreira também Sim senhora É mais ou menos isso Sim senhora Muito bem E é quanto tempo De espetáculo Mais ou menos Claro que isto depende Muito do público Do tipo de espetáculo Que seja Porque por exemplo Se for um espetáculo Pegando nas suas palavras A ganhar Vá lá Digamos assim E um espetáculo Solidário Os tempos São por exemplo Um bocadinho diferentes Não é Mas lá está Também depende De quem contrata Sim também Já tenho cantado A pessoa quer Meia hora Quarenta minutos Uma hora Duas horas Não é mais que isso Não é Não costumo fazer Mais que isso Mas normalmente É por aí Uma hora Ou uma hora e pouco Sim senhora Tem músicos? É só a Angel? Como é que funciona? Por acaso Não tenho músicos Eu sou sempre Eu mesmo A solo Campo ao vivo Como é óbvio Mas a solo Por enquanto Exato Isso não quer dizer que Futuramente Não poderei ter banda Porque é diferente Claro O espetáculo Fica melhor Ganha mais vida ainda Mas por enquanto Ainda não Mas pronto Pegando Pegando nas suas Pegando nas suas palavras Peço desculpa interrompê-la Pegando nas suas palavras É preciso orçamento Também para conseguir isso Não é fácil? É preciso E para quem não é conhecido Quem não tem assim Um grande nome É mais difícil É mais difícil Eu mesmo Mas pronto Tudo Tudo se consegue A seu tempo É o que eu digo É verdade Se não conseguia ainda É porque não era para mim E pronto E é assim que eu vivo Oi Desculpa Não tem qualquer problema Portanto Temos aqui O cão Da nossa convidada Também A dar-se a conhecer Olá Pronto Não sei como é que ele se chama Mas olá para ele também Pronto É assim também Gosta de aparecer Pronto Já ficou mundialmente conhecido Meu Deus Sim senhores Antes de escutarmos então o tema Já tentei perdoar O que eu lhe pergunto é Eu queria que posso só interromper Para dizer alguma coisa Que eu me esqueci Uma coisa também muito importante Claro que sim Que isto é uma pessoa Que quer dizer tanta coisa E depois acaba por não dizer Nem metade Porque eu sou muito esquecida Esteja à sua vontade Já peço desculpa por isso Eu inclusive também gravei um tema Com mais dois colegas Aliás Um dos colegas É locutor de rádio Mas que também canta E nós gravamos em 2008 Uma música de Natal Ah já sei Já sei qual é Já sabe qual é Já sei qual é Não é por ser nossa Mas Deixa eu ver Mas por acaso Está muito Muito gira Está muito bem conseguida E esta música de Natal Foi para ajudar A construção De uma casa De umas crianças Sem lar E então Todos os donativos Dessa música E dos espetáculos Foram Exclusivamente Para a construção Desse lar Exatamente Para essas crianças Muito bem E acho muito importante A Angel Ter referido isso Essa música Já passou por aqui Pronto Esse amigo Locutor Que você falou É o Ivo Allen Salvo erro Não é? Não Por acaso não É João Ferreira Ah exatamente E o outro Artista É o Arturo Barroso Ok Não sei onde é Que eu fui buscar agora O amigo Ivo Allen Bem Desde já um abraço Para o Ivo Caso esteja a ouvir Mas ok Está certo Não faz mal então Ora é essa É verdade Antes da música então Estava eu a dizer Que agora Vou perguntar-lhe Se a quisermos Na nossa festa No nosso evento A brindar-nos Com essa sua voz Apaixonante Como é que podemos Contactar? É sim Poderão fazê-lo Pelo contato 92 664 7890 Podem também fazê-lo Pelo Facebook Eu estou como Maria Angel Marques Ou então Pelo Instagram Estou como Angel Cantor Oficial Ou então Se não se recordar Depois Nenhuma destas hipóteses Pode contatar O João Claro que sim Se não se importar Das andas do mar E pronto Entra em contato Depois comigo Claro que sim Do gosto Ora bem O gosto é Todo nosso Angel Ora é essa Ainda há muito Para conversar Mas por agora Vamos então Ao Momento musical Já tentei perdoar É o título do tema O que é que a Angel Já tentou perdoar? E não consegue? Muita coisa Não Quer dizer Não consigo Eu consigo sempre Porque eu sou assim Um coração De manteiga Pronto Já tentei perdoar Não Já perdoei Já perdoei tanta coisa Traições de amigos Falsidades Detesto Das piores coisas Que não podem fazer Mas lá está Eu perdoo sempre Sim senhor Eu perdoo sempre Muito bem Portanto Eu sou assim Vamos então A música Já voltamos Para continuar Então A conversa Com a Angel No Ontem, me pedias para te deixar viver Hoje, eu já percebi que ontem acabou Agora eu sou pro amor, como ninguém Já tentei esquecer os teus beijos vestidores Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos vestidores Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos vestidores Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos, esta dor Já tentei perdoar esta mágoa de amor Ontem, tu me perguntaste se eu te amava Ontem, me pedias para te deixar viver Hoje, eu já percebi que ontem acabou Agora eu sofro amor, como ninguém Já tentei esquecer os teus beijos, esta dor Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos, esta dor Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos, esta dor Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos, esta dor Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos, esta dor Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos, esta dor Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos, esta dor Já tentei perdoar esta mágoa de amor Já tentei esquecer os teus beijos, esta dor Já tentei perdoar na voz de Angel A Angel que continua connosco para continuarmos aqui a descobrir um pouco mais sobre ela enquanto artista e também, claro, enquanto ser humano Angel, há pouco referiu que, para além disto da música tem uma outra atividade profissional e o que eu lhe pergunto é se vai sendo fácil conciliar portanto a música com esse trabalho, sobretudo naquela altura ali em que saiu o disco, em que se calhar teve ali mais trabalho não é? Aquela promoção toda foi fácil conciliar? Sim, até foi porque assim se houver bom senso de cada parte é fácil é fácil sair um pouco mais cedo do trabalho depois como pensava no outro dia e assim a pessoa tem que ser compreensiva também, não é? Claro, obviamente nisso tive sorte com o patrão há muitos patrões que se calhar não são assim compreensivos e não deixam mas por acaso o meu foi bonzinho Sim senhor Um abraço para o seu patrão então se estiver a ouvir já agora Até porque ele também é compreensível porque ele também aparece na televisão ele é de um sindicato famoso que agora não vou estar aqui a dizer é um dos principais sindicatos que dão aí portanto também acho que compreendeu mais também por causa disso portanto Exato e ainda bem e ainda bem porque Angel merece todo o apoio Nós temos que ter uns para os outros não é? Claro claro que sim Angel agora vou desafiá-la e isto é é um desafio que eu coloco à generalidade dos meus convidados e o desafio é este é que me diga o que é que pensa do atual panorama da música portuguesa comparando por exemplo com a realidade daquela altura em que saiu o seu disco por exemplo estamos a falar não muitos anos mas alguns por exemplo desse tempo até agora acha que houve alguma mudança a nível de música portuguesa? Eu penso que sim pelo menos agora é mais as quizombas dessas músicas assim houve na altura que eu gravei era tudo mais soft como eu costumo dizer e penso que agora não é o reggaeton essas músicas assim mais atuais que nós também precisamos mas também quando há muita gente só a cantar o mesmo também não não gosto muito começa a fartar mas isto é a minha opinião como é óbvio mas pronto Muito bem eu sei eu sei mais ou menos da época em que a Angel nasceu ora e o que é que eu lhe vou perguntar é isto naquela época em que nasceu e eu nasci e se calhar ali a malta dos anos 90 também ainda aconteceu saiam músicas saíram músicas que ainda hoje se ouvem são músicas que parecem de hoje e já têm 20 30 ou até mais anos e hoje em dia isso não acontece pois não hoje em dia sai uma música hoje passado sei lá um mês de um ano é esquecida exatamente como é que explica isso se é que tem explicação não sei sinceramente não sei mas eu eu digo eu pronto como disse há pouco eu apoio totalmente a música portuguesa mas a música dos anos 80 90 90 para mim ui ui é uma predição lá está são músicas intemporais não sei eu acho que já não se fazem apesar de haver muita qualidade hoje em dia na nossa música eu penso que já não se fazem músicas como antigamente mas isto é a minha opinião certamente muita gente não não irá se calhar compreender mas é aquilo que eu acho eu acho que já não se fazem músicas como antigamente exato daí talvez ficarem no ouvido tantos anos e e passar destes anos todos às vezes há cantores aí a voltar a cantá-las não é é verdade talvez por isso digo eu não sei não sei explicar mas é a minha opinião e é verdade eu também gosto de dessas músicas e até me ponho a pensar as de 80 se calhar entanto mas se formos ali 60 e 70 80 já havia mais tecnologia se calhar alguma não tanta mas já alguma mas ali em 60 70 não era assim tanta e eu ponho-me a pensar bem caramba eles com os recursos que tinham que eram poucos ou muito poucos e já faziam isto se fosse agora não não sei pois exatamente é verdade não sei se posso dizer mas pronto o o novo favorito é Cockroban gosto muito ui e o Steinband Bandit oh do Endless Road acho que é assim o nome exatamente ai essa música Angel coisa linda repito-me sempre que ouço esse tema é verdade também também adoro mesmo lindíssimo lindíssimo ai agora eu e a Angel estávamos aqui a falar destas músicas até pronto ou para recordar não é exatamente ainda bem que estamos por essa época pois eu eu nasci ali já no final da década de 80 já foi no final mesmo mas depois cresci ali também um bocadinho a ouvir isso em algumas dessas músicas e pronto e são verdadeiros tesouros como eu costumo dizer mesmo mesmo sem senhores ora Angel agora mais um desafio mais uma pergunta se calhar difícil ou talvez não que é isto ai veja lá se tivesse oportunidade com que artista gostaria de gravar em disco ou fazer um dueto em palco ou já fez já tive oportunidade isso é tão difícil mas português ou estrangeiro é igual é igual isso é ao critério de Angel é uma pergunta muito difícil para mim eu avisei porque por exemplo eu adoro a Ana Rita e para mim é das melhores vozes de Portugal mas sempre tive esta admiração pela Mónica Sintra que aliás eu cheguei antes de gravar o meu CD eu cheguei a fazer também castings fiz para a Operação Triunfo por exemplo fiz para o Ricardo Henrique e fiz para a Mónica Sintra que delirei como é óbvio porque é o meu ídolo a Mónica Sintra para mim é o meu livro e talvez escolha-se a Mónica Sintra muito bem sim senhor Angel ainda tenho aqui algumas curiosidades e eu acho que estas últimas questões é que vão ser se calhar mais difíceis ou talvez não eu acredito que não porque Angel é muito expressiva portanto acho que isto vai correr bem mas antes de entrarmos nessas últimas questões nessa etapa final vamos a mais um tema este intitula-se Quando eu te perdi ora aí está um tema de amor ou neste caso fala de amor mas no sentido da perda como é que e pegando no título deste tema como é que Angel reage às perdas seja de pessoas que pronto que partem amigos que se perdem por atitudes que tenham como é que Angel reage perante isso eu reage muito mal reage muito mal porque sou muito apegada às pessoas e então vou muito abaixo estou a ser sincera fico sem palavras porque eu sou uma pessoa muito muito emotiva e vou muito muito abaixo como qualquer pessoa talvez não é porque se a pessoa se nós gostarmos muito de uma pessoa custa-nos como é óbvio não é obviamente mas temos que aceitar não é temos que aceitar porque o nosso destino é esse mesmo um dia pronto temos o mesmo destino não é uns mais cedo outros mais tarde mas por mais que a gente às vezes diga que está preparado para perder nunca está isto no caso de doenças prolongadas como eu tive por exemplo o meu avô e a minha madrinha há pouco tempo e nós nunca estamos preparados nunca e é uma coisa pronto que me deixa mesmo muito abalada mas pronto temos de ser fortes é isso mesmo é vida é verdade mas pronto é como diz custa sempre dói muito claro eu sei que pronto eu sou uma pessoa muito espiritual e eu sei que nós só partimos de corpo não é porque a alma fica sempre mas é difícil nós gostarmos muito uma pessoa e já não estar ali não falarmos com a pessoa não vermos a pessoa mas pronto faz parte da vida exatamente mas e a outra e as outras perdas as outras perdas as perdas não como é que eu ia dizer a pessoa não morre exato portanto é aquelas perdas por causa das atitudes do outro como é que Angel reage é igual portanto sofre fica guarda para si desabafa como é que funciona não eu não sou uma pessoa muito de desabafar eu sou uma pessoa muito fechada nesse aspecto às vezes quero falar mas guardo tudo para mim daí pronto não sei se posso dizer se calhar fica mal estar a dizer mas daí ter uma depressão já há alguns anos justamente por isso porque eu guardo tudo dos meus problemas e dos outros mas eu prefiro ver as outras pessoas bem primeiro do que eu e então eu sofro muito com isso mas em relação pronto às perdas amorosas claro custa na altura mas depois passa mas dos amigos já é um bocadinho mais difícil difícil lá está amigos hoje em dia é muito raro é difícil porque as pessoas são falsas eu digo por experiência própria e por mim não é parece que está na moda isso de ser falso ou de se falar na falsidade nem sei muito bem às vezes o que é que está na moda se és duas coisas também fica-se um bocado a pensar eu confio nas pessoas eu sou logo muito dada porque eu confio logo nas pessoas e depois dou-me mal como se costuma dizer e custa-me mas depois eu também nunca aprendo porque eu às vezes volto a falar com as pessoas penso que me esqueci do que me fizeram mas pronto isso já é mesmo de mim não consigo deixar de falar do que as pessoas eu estou a ouvi-la e a pensar que há para comigo bem eu também sou um bocado assim mas pronto fazemos mal fazemos mal pois é mas pronto é como eu costumo dizer é mais forte do que nós mas dizem à primeira cai pronto toda a gente cai à segunda só cai quem quer à terceira mas pronto é a vida assim é assim a gente nunca aprende ora bem resumindo e concluindo esta nossa questão permita-me dizer isto a Angel é uma querida e vamos ouvir então ora essa é a verdade e vamos ouvir então o tema quando eu te perdi e já voltamos para as últimas questões desta magnífica conversa com a cantora Angel tchau diz-me eu não entendo essa loucura tu foste atrás de uma aventura e nada me resta de ti diz-me dei a minha vida por ti entrego apenas recebi saber amar toda traição diz-me o que é que eu faço desse jeito o que é que eu digo ao meu peito e o que eu digo ao coração estou tão sozinha sozinha sem ti estou tão perdida perdida sem ti estou sem destino sem rumo sem caminho desde quando eu te perdi estou tão sozinha sozinha sem ti estou tão perdida perdida sem ti já sei destino sem rumo sem caminho desde quando eu te perdi diz-me dei a minha vida por ti entrego apenas recebi saber amar toda traição diz-me o que é que eu faço desse jeito o que é que eu digo ao meu peito e o que eu digo ao coração estou tão sozinha sozinha sem ti estou tão perdida perdida sem ti estou sem destino sem rumo sem caminho desde quando eu te perdi estou tão perdida perdida sem ti já sei destino sem rumo sem caminho desde quando eu te perdi eu te perdi estou tão sozinha sozinha sem ti estou tão perdida perdida sem ti estou sem destino sem rumo sem caminho desde quando desde quando eu te perdi estou tão sozinha sozinha sem ti estou tão perdida perdida sem ti já sei destino sem rumo sem caminho desde quando eu te perdi quando eu te perdi ora aí está mais um belíssimo tema na belíssima voz de Angel a nossa convidada da grande entrevista desta semana e a ver vamos como é que Angel se vai sair nestas últimas questões muito difíceis ou talvez não não é? vamos ver estou na expectativa ora o que eu vou perguntar-lhe agora é isto é mais fácil fazê-la rir ou chorar? olha o que é que lhe diga para já estou sempre a rir como já não estou não é? mas também sou muito chorona pois há pouco já disse que era pois eu sou muito chorona emotiva até em desenhos animados por exemplo olha a minha sobrinha quando era mais pequenina nós fomos ver um um filme de animação ao cinema e eu chorei e ela disse madrinha só na vozinha dela não é assim madrinha isto é só fingir porque eu sou mesmo assim eu vivo muitas coisas eu choro nos filmes eu sou muito mariquinha é assim bem mas esses filmes de animação eu não me admiro porque eu também já vi alguns em que uau também chorou uau não diria chorar mas fica-se assim uau que grande história quer dizer e são filmes de animação não é? mas eu choro mesmo olha eu chorei no rei leão por exemplo pois quando o pai dele morreu e assim eu sou muito muito pronto mariquinhas entre aspas não sou assim muito emotiva mesmo para mim a parte mais arrepiante do rei leão não sei porque talvez também por gostar da música foi quando Timon e Pumba começaram lá a cantar a música aquela música fantástica Akuna Matata não mesmo a outra aquela mais calminha que eles agarraram naquele tema do Elton John ah sim exatamente Can you feel the love tonight? exato é verdade foi foi muito arrepiante muito bem portanto podemos dizer que as duas coisas não é? tanto é fácil fazê-la rir e já vimos isso mas é portanto adoro rir mas pronto depois é este no lado emotivo que é muito fácil também chorar exatamente ora Angel é mais de cinema ou literatura? é que eu gosto de ler mas sem dúvida de cinema adoro filmes qual qual o filme que mais a marcou? ou um deles? claro está se calhar tem vários eu cuvo vários vários mas o que me vê agora à cabeça é um onde também choro não é? claro não podia deixar de ser que é o Armageddon quando a filha se está despedida do pai são coisas que me marcam pronto o 11 de setembro também lá está porque foi uma coisa real exatamente são filmes que me marcam muito bem estes filmes assim sim senhores e com animais diga-diga e com animais também com animais muito bem filmes com animais que também para quem gosta muito de animais como eu também pronto me marcam porque também já perdi já perdi um gato e é duro é? eu sei é duro é porque teve que ser eu tenho 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 e então custa muito muito bem ainda nesta temática do cinema e esta é uma pergunta desafio como eu costumo dizer se a sua vida fosse um filme qual seria o título? ui essa foi mesmo mais difícil qual seria o título? não sei responder sinceramente não me ocorre não me ocorre agora nada se fosse um filme eu cresceria exatamente música no coração pronto música no coração e permita-me eu se calhar acrescentava aí uma coisinha a este título se é que me permite era música no grande coração ah, obrigada era essa é verdade muito bem está então respondido o que é que a deixa triste? o que me deixa triste é a falsidade a mentira a injustiça e o que é que a irrita? o que é que me irrita tanta coisa quer dizer não é assim tanta coisa mas às vezes irrita-me está parada no trânsito pois se irritam bastante irritam-me pessoas que se fazem mais que os outros como se costuma dizer fazem mais irritam-me assim esse chame de coisas sim senhor muito bem Angel estamos quase a terminar esta nossa conversa e que maravilhosa conversa é esta se porventura lhe fosse atribuído um poder mágico de mudar o mundo qual a primeira coisa que mudaria? a mortalidade das pessoas talvez que se calhar é a base de todo o mal que há no mundo não é? se virmos bem é penso que sim há muita maldade por aí também é verdade eu às vezes faz-me uma confusão isto e ponho-me a pensar caramba então temos este mundo pá para nós Deus deu-nos este mundo deu-nos não eu até acho que nos emprestou não é? porque nós estamos aqui de passagem e pronto isto é tipo o mundo é um empréstimo digamos assim e a malta não aproveita quer dizer mas é podia ser tudo é o que eu costumo dizer podia ser tudo tão tão diferente tão bom darem-se todos bem não é? e toda a gente vivia pronto se dessem todos bem vivíamos assim todos felizes mas pronto eu sou assim uma sonhadora talvez por isso mas realmente é verdade não é? era tudo muito mais simples muito mais fácil se toda a gente se desse bem seria muito melhor mas pronto há pessoas que insistem em fazer o mal completamente e pronto até porque há países que a tradição também é mesmo isso pois vai-se lá entender sem dúvida e são países ditos ainda mais religiosos ou fanáticos nem sei o que é que eles são sinceramente eu também mas pronto muito bem e medos a Angel tem medos qual é o seu maior medo ou fobia aqui podemos ir para os dois campos portanto podemos ir para os medos pessoais não é? relacionados com a vida e depois temos também aquelas situações das fobias cobras ratos aranhas por aí assim a Angel tem assim algum destes medos? tenho tenho vários medo de bicho de latão cobras lagartos osgas essas coisas assim tenho medo fatos mas já tivemos mas tenho medo por acaso em relação a outros medos tenho medo de perder por exemplo a minha mãe o meu filho que espero bem que não esses medos assim exato muito bem considera-se uma pessoa feliz? sim considero principalmente agora que tudo fez ainda mais sentido quando nasceu o meu filho que é das maiores alegrias que uma pessoa pode ter eu nunca imaginei mas sim realmente é uma coisa que me faz bastante feliz é muito cansativo mas sou muito feliz mesmo sim senhor Angel estamos então a terminar esta nossa entrevista foi efetivamente um prazer antes de irmos embora antes de escutarmos esta belíssima balada não me digas adeus eu vou pedir-lhe que deixes uma última mensagem a todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento então pronto mais uma vez agradeço o convite e oportunidade de ser entrevistada muito obrigada tudo bom para si tudo bom para a rádio para os ouvintes e desejo a todos um feliz Natal pelo menos com muita saúde que é o principal e um feliz 2020 ainda é um pouco cedo não é? mas pronto como já não devo ter oportunidade de falar estou já a desejar pronto umas boas festas e façam sempre o bem e espero vê-los um dia nos meus espetáculos teria todo o gosto quem sabe seria assim senhora e disse olha sou um ouvinte da rádio Andas do Mar teria todo o gosto e terei todo o gosto como é óbvio muito obrigado Angelo faço minhas as suas palavras desejo-lhe realmente que tenha um feliz Natal um excelente 2020 e nós cá ficamos a aguardar então por essas novidades novos temas certamente por aí virão agradeço-lhe mais uma vez então a disponibilidade deixo-lhe um grande beijinho e olhe até uma próxima oportunidade obrigada um beijinho a todos obrigada obrigado eu não me desce o sol penso-te por tudo não me desce o sol nem por um segundo não me desce o sol nem por pouco tempo não me desce o sol por favor não me digas adeus não me digas que vais não te quero perder nunca mais não me digas adeus não me digas que vais não te quero perder não te quero perder não me desce o sol penso-te por tudo não me desce o sol não me desce o sol nem por um segundo nem por um segundo nem por pouco tempo Não me lanço só, por favor Não me digas adeus, não me digas que vais Não te quero perder nunca mais Não me digas adeus, não me digas que vais Não te quero perder, não te vais Não me digas adeus, não me digas que vais Não te quero perder nunca mais Não me digas adeus, não me digas que vais Não te quero perder nunca mais Não me digas adeus, não me digas que vais Não me digas adeus, não me digas adeus Não me digas adeus, não me digas adeus, não me digas adeus